A ludicidade na educação, em libras, tá, então, esse movimento é interessante, você trazer a questão da libras, e a libras, né, é uma língua, né, que pra gente é a segunda língua, mas para o surdo é a primeira língua. E aí você pode trazer algumas perspectivas, tá, então, por exemplo, você pode pegar jogos na aprendizagem de libras, né, de repente pode ser uma possibilidade você trabalhar com, de uma forma que você explore atividades lúdicas de jogos para melhorar a aquisição da língua de sinais pelas crianças surdas. Pode ser uma hipótese. Desenvolvimento de recursos, você pode criar jogos, você pode criar materiais, você pode criar atividades para o ensino de libras, alunos surdos e alunos ouvintes, por exemplo, né. Você pode falar da ludicidade da educação bilíngue, mas eu entendi o seu foco, é uma proposta interessante, mas a gente precisa delimitar, né. O que mais? Os jogos acessíveis, né, não é qualquer jogo que a gente consegue, então a gente consegue trabalhar ali com adaptação de jogos. Pode ser jogos digitais, pode ser jogos de corpo, pode ser jogos de memória, pode ser, enfim, não sei. Eu vejo mais por essa perspectiva. Eu acho que você já foi bem longe na delimitação. É legal mesmo essa situação, a gente já sabe que aprender por meio, por vias mais sentimentais do que por via mais analítico, faz... Acabei de falar até no outro tema, né, por fazer mais sentido. Se eu falei para vocês escolherem um TCC que faz sentido para você, faz sentido também utilizar a ludicidade no sentido não só de brincar, mas no sentido de ter algo que dá prazer e faz sentido para quem está aprendendo. Tudo nesse mundo pode ser trabalhado. E a única coisa que eu gostaria de destacar em Libras é porque ela é a primeira língua do surdo. Então, tem que ver, porque, por exemplo, não tem nem a faixa etária aqui, né. Lembra que surdo a gente acabou... Na verdade, a gente orienta... Faz quanto tempo que a gente orientou um TCC? Um projeto de mestrado de surdo que eu... Agora eu não lembro. Do TCC agora vai mesmo. A gente acabou fazendo junto? Teve um... Era um projeto de mestrado? Não, teve um TCC na área de história. Teve um TCC de história que acabou recentemente, que estava analisando a história do centro de ensino de línguas na cidade em que a aluna residiu. Ah, é verdade. Porque é um que passou por nós dois, na verdade, né. Ela é formada em história. Ela é formada em história. E o TCC dela foi a história do instituto. A história do instituto enquanto instituto educacional de surdos. Não, então acho que é um outro... É um mestrado esse. Que tem a ver com educação infantil. E aí ser opcional, não ser opcional. Aí os pais... Putz, eu estou tentando lembrar. É que não faz muito tempo que eu trabalhei não orientando nessa linha. Mas não era ludicidade. Mas aí o que me fez sentir falta aqui é porque lá a gente discutia muito que ela discutia na educação infantil. Que é a obrigatoriedade da pessoa para trabalhar em libras com ela. Ou seja, o acompanhante na sala que acabaria ensinando. O intérprete. Ele se torna obrigatório só no fundamental, não é isso? Era alguma coisa assim. E no infantil eu não precisava. É o que eu me recordo agora. E eu lembro que a gente discutiu o caso dela. Até vale destacar para vocês que estão fazendo TCC. Quando você entra no TCC, agora vai. Você se torna nosso orientando aluno. Existe a parte do curso. Aquela parte passo a passo. Quem não viu o vídeo da semana passada, está bem explicado. As partes passo a passo sobre o que você deve fazer. São as partes de execução. Existem as orientações que você está ou com o professor Ivan ou comigo. Só que existem alguns casos que a gente acaba conversando sobre esses casos. Principalmente quando é mestrado. A gente quer alinhar a linha de pesquisa do orientador. Então, principalmente esses casos. A gente aproveita a nossa pós-terça-feira. E a gente conversa sobre aquele caso. Para dar uma força para a pessoa. Quando a gente não faz junto a videoconferência também. Quando a gente não faz junto essa videoconferência. Eu acho que esse caso a gente fez alguma coisa junto. Mas eu não, de verdade, eu não me recordo agora. Acho que essa foi a última pergunta que eu peguei no canal do TCC Agora Vai. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda. E você é uma pessoa interessada. Então, eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br Vai escolher o que você precisa. Vai ler a página. E se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar. E esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio. Acesso a todo o curso do TCC Agora Vai. Vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer. Vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse a tccagoravai.com.br Leia o que está escrito. Na dúvida, clique no botão do WhatsApp. Vamos conversar. Eu não quero você com dúvida. Eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá.